Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na líder do West Shopping que fica em Campo Grande. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou impressionada com os preços da Líder. Melhorou bastante. Estou aqui olhando a vitrine. E tem muita coisa com preço ótimo. E vamos lá para a sessão de casa que eu vou mostrar tudinho para vocês. Se for novo por aqui já se inscreve no canal. Deixe um joinha e um comentário aqui embaixo que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo. E me siga no Instagram que é arroba laíscarena. Agora vamos para o vídeo. E a parte de casa a gente fica aqui no segundo andar da loja. E olha isso. De cara aqui tem joguinho de copo por R$15. Esses modelos mais tradicionais. E olha esse joguinho de copo que bonito. Parece uma gota. Está saindo por R$50 o joguinho com 6 unidades. E temos também essa petisqueira que eu amei. Dá para você usar só a tábua ou usar sim. R$35. Faqueiro, ó, para churrasco. Vem 6 garfos e 6 facas por R$70. Olha o modelinho dele. E aqui tem também, gente, essas canecas aqui para chupe, ó. Olha isso. R$15 cada caneca. E tem, ó, remarcado aqui, ó. R$20 essa tábua enorme. Olha isso. Tem também, ó, copo de cerveja da Heineken por R$22 a unidade. Faca remarcada também, ó, de R$14 por R$10. Tem opções aqui de garrafa térmica por R$25 esse modelinho. E tem essa cor também. Ou tem esse modelo aqui, ó, por R$30. E olha aqui tudo que eu encontrei aqui, ó. Olha. É uma tábua para pizza. Vem um cortador maravilhoso. A tábua também muito pesada. R$60. Temos remarcado aqui, ó, fundir. De R$140 ele está por R$100, ó. Vem 8 peças. É para 4 pessoas que vem 4 garfinhos. Tábua de frios com garfinho por R$38. E de hambúrguer aqui, ó, por R$28. Agora, vê se eu aguento isso. Olha aqui, caneca linda. Bordinha dourada, R$25. E tem assim, ó, por R$10, ó, mais simplesinha. Essa aqui menor tá R$7. Tem assim por R$16. E olha isso. R$28 o fundo é branquinho. E tem dela também na cor preta, ó. Tem conjunto aqui, ó, de bachelas. Olha isso aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Vou mostrar aqui à frente, gente. Ó, vem a colher, pegador. E olha, 4 bachelas, ó, para servir. Tá R$75. Temos mantegueira, da Lior. Olha que graça super pesada. R$30. E a queijera aqui, ó, acrílico e a base inox. Por R$35. E olha a boleira, gente. Que coisa linda. Olha isso. R$50. Tem também, ó, esse conjunto aqui. Igual aquele outro. Ah, não. Esse aqui, gente, é outro. Esse aqui é o conjunto que eu falei para vocês, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu voltar. Olha como é que ele é legal. É uma gracinha. E tem também aqui o conjuntinho de sobremesa, ó. Vem 12 peças. Ó, 6 copas e 6 cuxaras. Não sei o que que é isso. Tá saindo a R$30. Mas tem assim também, ó. Tassinha. Olha. O modelinho. R$50. Ou tem avulso, ó. R$25. E olha isso aqui, gente. Joguinho de panela, ó. Esse modelinho aqui da Multiflom. Olha que graça. R$140. Ó. Quatro peças. Tem também fervedor, ó. Ou leiteira. Por R$30 essa aqui. E a maiorzinha, que é vermelhinha, ó. A diferença. Tá R$32. E escorredor por R$22 em inox. Virando aqui. Olha essa pipoqueira, gente. Pink. R$60. Lixeirinha com pedal, ó. Lixeira em inox. Tem nem um Robertinho aqui pra mostrar pra vocês. De 3 litros por R$60. Pro banheiro. E ainda tem pra acompanhar, ó. Da mesma linha. A escova sanitária. Por R$40. Ah, encontrei aqui, gente, ó. A de 60 é essa daqui, ó. Que é de 3 litros. Tem essa daqui de 5 litros, ó. Que maravilhosa. E tem essa daqui de 12 litros por R$180, ó. Ai, gente. Amei. Olha que graça. Olha, pá. Pá de lixo. Com o cabo, né. Tá saindo a R$16 cada uma. Isso aqui é minha cara. Amei. Tem esse joguinho aqui pra banheiro, ó. Kit banheiro. Que vem com porta e escova. E o dispense pra sabão, né. R$32, só que só tem dessa cor, nessa unidade. E temos também joguinho de banheiro, ó. São duas peças antiderrapante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gostei, gente. E olha, R$25 tem esse marrom aqui. E tem esse vermelho listrado aqui, ó. E essas mantas que são lindíssimas. Olha essa aqui. Que coisa fofa. E ela é muito fofinha. Muito quentinha. Tá saindo R$75 a de casal. E tudo que eu tô vendo só tem de casal, gente. Já tem assim, ó. Tem essa cor, ó. Tá abalhada no azul. Tenho cinza. Mas eu gostei mesmo dessa aqui. Amei, ó. A vermelha, como é que é, ó. Cheio de coração. E a cinza é assim, ó. E virando aqui, tem essa daqui. Ó, de solteiro. Tá R$60. Nessas cores. Olha essa cor que lindo. Esse verde. E tem esse modelo aqui de manto, ó. Onde o de casal tá R$70. Olha esse vermelho que lindo. E o Queen tá R$80. Tem algumas opções aqui, ó. De toalha de mesa. Deixa eu ver se tem medida. Aqui, ó. Um em 40 por 2,10. Por R$40. Ó. E essa menor, que é um em 40 por um em 40, tá R$30. E também tem diversas estampinhas, ó. As estampas são as mesmas. São essas daqui, ó. E olha que coisa mais linda. Olha essa garrafa térmica marmorizada. Tem assim também, ó. Tá R$60 cada uma. Era R$75. Tem espelhada também por R$60. E tem esse modelo aqui, ó. Que eu amei. Por R$40. Tem algumas opções aqui de jogo de cama, gente. Só não sei se vale a pena. Tá? Porque assim, eu comprei uma vez ou outra. Eu não compro aqui. Ó. R$50 de casal. Quatro peças. E aqui tem um aqui, ó. A parte de R$32. Deixa eu ver qual é. São esses daqui, ó. De solteiro. R$35. Ó. Assim é R$42 de solteiro. Esse aqui tá muito lindo. Esse aqui é aquele, ó. Que vem com a sacolinha pra você guardar. Ó. Vem quatro peças. Esse aqui é de... De solteiro tá R$55. Ele vem em três peças. E o de casal tá R$70. E tem também aqui, ó. Queen por R$90. Olha como ele é lindo. Gente. E essa toalha dos deuses. Olha que toalha linda. R$70 cada uma de banho. Ó. E R$28 é de rosto. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero você no próximo. Um beijo. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.